O pai da patroinha sai todos os dias para trabalhar bem cedo. Muitas vezes quando ele sai a patroinha está dormindo e quando volta a noite ela já está dormindo. Por isso ela não consegue ver o pai. O pai da patroinha está dormindo e quando volta a noite ela está dormindo. O pai saiu e nem falou comigo. Eu não olhei nem para cada deles direito. Está bem? Teu pai sai de manhã e tu está dormindo. Volta de noite e tu já está dormindo. Nem chega a te ver direito realmente. O que eu falei, papai? O pai dela não conseguiu falar com ele. Saiu e disse parada ali. Então calma. Oxe, patroinha, não fica assim não. Eu e meu pai está aqui para te ajudar, tá? É não. Eu só aguento vocês porque é o jeito. Esqueta não, filho. Esqueta não. Por isso que ela é aqui, assim, sozinha. Pelo menos você tem a minha, né? Tem nós dois. Vamos embora trabalhar que é o jeito.